Tá afim de comprar um Robux baratinho e gostou? Fala na Flop Robux que lá tem os melhores preços O link tá na descrição Mano, aproveitar que eu já tô aqui 6 horas da manhã, vizinhos Tem 5 mil pessoas jogando vizinho agora Será que tem algum brasileiro? Se tiver, cara Nossa senhora, eu não vou acreditar na coisa É muito raro ter um brasileiro 6 horas da manhã jogando Roblox Mas vamos ver aqui se a gente acha algum retardado mental Deixa eu só aumentar mais a minha webcam aqui Pra vocês verem minha face melhor, né? Porque eu sou lindo, gostoso e maravilhoso Mano, tem servidor brasileiro e tem gente jogando Que porra é essa, não Não é possível A maioria das pessoas... Ah, mas é domingo hoje, né? Deve ter gente madrugando Gente, não sei o que Eu vou perguntar pras pessoas o que elas estão fazendo Esse horário é acordado, cara Porque não é possível uma coisa dessa, não Ninguém arruma um emprego Uma carteira de trabalho Sei lá, fica acordado nessa hora num domingo Enquanto tu tá acordado jogando Roblox Tem gente trabalhando, suando, sabe? Pra botar comida na mesa, irmão Enquanto tu tá jogando Olha aqui, deixa eu falar aqui Irmão, ó Deixa eu pregar aqui uma palavra Irmão Deixa eu pregar Uma palavra, irmão Enquanto tem gente Enquanto tem gente, irmão Enquanto tem gente passando fome Cê está aqui jogando Roblox Seis horas da manhã Irmã Pivete Pivete, me fala tudo Por que que tu tá acordado nessa hora Jogando Roblox, Pivete? Sei lá, mano Tu não tem outra coisa pra fazer Eu não sei lá, dormir Sonhar com a Xuxa Aquela gostosa Cara Até tenho Eu pretendo ir Daqui a pouco Dormir Mas e tu? Pô, eu tô aqui Com o dedo no cu Jogando Tá Tá boa Então faz sentido É pra mim essa flor? Não Filho da pu... Opa Tudo bem? Tudo, tudo É isso aí Deixa eu te perguntar uma coisa Deixa eu te perguntar uma coisa Lembra do acordo? Que acordo, porra? Acordo do meu saco Ah, mano Vai tomar no cu, viado Meu Deus do céu Ei, ei, ei Tu lembra? Pivete Tu lembra do acordo? Que acordo? Acordo do meu saco Vou caçar Posso contar uma musiquinha pra vocês Pra vocês acordarem? Pô, peraí, peraí, peraí Posso contar uma musiquinha pra vocês Pra vocês ter um dia lindo hoje Nesse domingão Seis horas da manhã? Aham Tá Vou caçar Bate um milhão Devagar Nossa Gente Por que você está rindo de mim? Eu acho que os vidros perguntam Que é que, mano? Ele é do hospício Ou ele é do tapis? Mas Eu só estou cantando a música Pra deixar vocês felizes Nesse domingão E eu mando Essa daqui, ó Vai, manda então Precisa cantar mais música Nenhuma Ninguém quer ouvir música Muito obrigado Pela essa música Nós vai ter um domingão Lindo Eu espero que o seu domingo Seja o pior domingo Da sua vida, tá? Passa Halabassandala Passa toda a maldição Pra essa menina Que o domingo Carai, que pezão, hein? É o quê? Quanto que tu calça? 35 35? Com um pezão desse? Didi Elefante? Oxe, filho Sei Ah, não Garoto, teu pé Do tamanho do mundo, carai Parece um planeta Todos os planetas da Terra Juntos É cada dedo teu pé, porra Olha o tamanho desse pé aqui Moça Não, não é você não Não é você não Natal, eu posso cantar uma música pra você nesse domingão aqui Pra te deixar feliz Pra você ter um dia, um dia assim, ó Ótimo Nossa, não me pega assim, não me pega assim Não me pega assim que eu gosto Não, cara, eu não vou fazer Oh, meu Deus Você gosta de sexo? Sim, eu gosto de sexo Vamos lá Eu não entendi isso não, né, cara? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O que você está fazendo? Vamos lá, senhor Ah, tá Não, desculpa É que eu estou meio equivocado Seis horas da manhã Num domingo Ué, quer falar da minha cara? É que é a sua aí, ó Ah, a minha é normal, né, cara? Aham, tá bom Bem normal Não, faz Não, faz Faz alguma palhaçadinha aí Vai colocar Tá, vou colocar então Conta uma piada aí pra mim Conta uma piada Eu não sei piada Conta uma piada aí do meio Vai, conta uma piada aí Ah, cara Meu Deus BBB, tá solteira? Meu Deus Que horror Coisa feia Nossa Nossa Já se olhou no espelho? Para de me empurrar Isso é É agressão Sai, miséra Vou passar a cantada pra você, tá ligado? Fala aí, fala aí São Vai dar sete horas da manhã Vai, fala Por acaso, você é papel? Não Sendo burro Fala, não Por quê? Oxi Tem que falar sim? Fala, não Fala, não Por quê? Não, por quê? Nossa Super te deve nos amassar Toma, bebê Nossa, essa foi a pior cantada que eu já ouvi em toda a minha vida Puta que pariu Caralho Oi Oi Conta aí pra mim a cantada Era Caralho, calma aí que eu tenho um perco de memória recente É... Você... Você é um papel? Não, por quê? Porque eu te daria uns amassos Aaaaaaah Gostou? De novo tu, menina do pé Ó, cada dedo do teu pé, mano Ó, me escuta aqui Cada dedo do teu pé É um... Canta Então senta ali, ó Sai, menina feia do cão Problema seu Ô, tu... Tu não tem nem perna, ô carai Vai consertar essa perna Vai botar o implante nessa perna aí Ô feiosa horrorosa do carai Ridícula Cala a boca tu também aí, meu irmão Ah, tá, não Desculpa, desculpa É isso aí mesmo Ó, eu sou da paz, moleque Ah, cê derruba contas, mano? Ô moleque, eu coloquei esse nome Essa conta nem é minha Ué, caralho, tá Derruba contas Vocês podem sair, por favor, aí Eu quero jogar Nossa, eu achei que vocês não iriam sair, cara Vocês... Vocês vão pro inferno amanhã, tá? Tomem cuidado Vocês vão pro inferno amanhã Você vai primeiro É o quê? O outro sem perna também Puta que pariu, véi Só tem gente sem perna aqui, véi Vem cá, mano Nossa, o que tá acontecendo? Porra O que é isso? Vamos conversar, mano Melhor eu ir Ô, alguém tira esse cara sem perna de perto de mim? O Gerson tomou mil Robux pra ficar sem perna Vai ali, vai ali 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 Faz o A Eu vi tu correndo em cadeirantes Tu tá se fazendo, né? Tipo assim Tu tá se fazendo, né, cadeirante? Tu tá se fazendo... Eu te vi... Ó lá, tá correndo assim, ó Olha o cadeirante corre... Ai, tá swag, mano, não. Fala que eu sou seu papai, vai. Cansadinho, vai deixar o papai. Eu não vou nada de sair na tua frente. Mano, eu não acredito. Eu não acredito que eu vi isso. Eu, eu... Ainda bem que eu tô gravando essa porra, cara. Pra você... Por que se eu contasse pra alguém, alguém ia falar que era mentira? Não é possível uma coisa dessa não, irmão. Vocês estão me gravando por quê? Estão me gravando por quê? Tá maluco? Vai cabeça de nós todos. Caralho, tá ficando maluco? Essas foveiras ficam me seguindo. Olha lá a outra, que não tem nem... A cabeça dela girando igual o sistema solo. É, manda essa menina parar de me filmar, por favor. Eu tô me sentindo perseguido. Não tenho privacidade aqui. Eu tenho que filmar mesmo. Não me ame esse careca. Tem que filmar esse careca mesmo. Como assim, cara? Para, cara. Não me ame esse careca. Não, mano. Mas eu não gosto de você. Ah, por que você não gosta de mim? Não, porque eu não gosto. Não sou obrigada a gostar. Eu tenho livre a bita de não gostar de você. Só porque eu sou carequinha assim? Não, não. Eu só não gosto de você, entendeu? Não sou obrigada a gostar. Não gosto. Não, mano. Você tem que gostar agora. Você tem que gostar. Não, mano. Você vai gostar agora. Não, você vai gostar agora. Sua mocréia. Vai gostar sim, cara. Cala a boca, Felipe Neto. Porra, deixa eu falar com... Tu vai gostar... Orelhudo. Ô, garoto. Cala a boca aí, ô, feiosa. Garoto, na verdade, né? Que me contaram que vocês são homens. É, vocês duas. Vocês duas. Eu sei que vocês são homens. Se passando por mulher. Eu também sei. Tá vendo? Até a que fez GF aqui sabe também. Ah, não. Tô escolhendo a fofoca. Eu, eu... Chega. Eu acho que já deu de Roblox hoje. Ó, 7 horas da manhã. Acho que já deu já, tá? É isso aí. Eu não quero mais jogar esse jogo no domingo 7 horas da manhã, beleza? Tô tipo assim... Valeu aí. Tamo junto você que chegou até o final do vídeo. Tchau. 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 Tchau.